Oi Shlomo, como vai? Oi Rabino, tudo bem? Vamos fazer esse termino aqui do Perik Yudalet de Shabbat. Nós estamos ainda sobre o assunto de curas no Shabbat. Então olha lá, lê comigo. A Rocheche Bechnav Loigma Baenet Ahomets Alguém que está com dor de dente, ele não pode chupar algo com vinagre para amenizar essa dor de dente. Aval Metabelu Kedarko Mas ele pode mergulhar um alimento no vinagre e comer. E se por acaso esse vinagre que estava no alimento curou a dor de dente dele, curou. Me trapê, me trapê. Se curou, curou. O que ele não pode é pegar um algodão, pegar um pano, mergulhar no vinagre e ficar chupando esse pano para curar a dor de dente dele no Shabbat. Mas Rabino, a pessoa pode tomar o vinagre diretamente? Pode. Se ela quer engolir, se ela vai engolir o vinagre e tomar, não tem problema. Não pode é pegar e ficar botando no dente, chupando só diretamente no dente. Continua Mishnah. A Rocheche Bechnav Loigasur Yain Alguém que está com algum tipo de dor, ou dor na barriga, por exemplo. Algum tipo de cura que se fazia na época da Mishnah. Ele passava um tipo de vinho no local, veahomets ou até mesmo vinagre. Ele não podia fazer isso. Aval, porém. Sar Uetashemen Ele podia passar óleo. Mas óleo de rosas, parece que ele não podia passar. Pessoas que são da realeza, como príncipes ou reis. Eles podem passar óleo de rosas sobre as suas feridas. Porque príncipes ou reis, todos os dias, naquela época, eles não tomavam banho todos os dias também. Eles passavam algum tipo de óleo, um cheiro gostoso. Todos os dias passavam esse tipo de óleo. Então, o Shabbat era como se fosse mais um dia que eles estavam passando. Mas as pessoas comuns, que não costumavam passar isso no dia de semana, quando chegava o Shabbat, parecia que elas estavam passando isso aqui para uma cura. E aí não pode parecer que ela está se curando de alguma coisa. Fala Rabishimono. O Rabishimono discorda dessa ideia. Ele fala assim, Rabishimono mer Koli Israel benem elachim hem Todo Yudi é como um príncipe, de acordo com o Rabishimono, poderia passar esse óleo de rosas no corpo. Mas a Lachá não é como o Rabishimono. Tá bom? Masaltov e Shlomo, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto